O grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados para analisar a proposta de regulamentação da reforma tributária apresentou o relatório nesta quinta-feira com algumas novidades. Vamos saber mais detalhes então do que diz o texto na nossa conversa de agora ao vivo com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Deputado, muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, uma alegria enorme poder falar mais uma vez com o seu programa e também com a TV Band. Deputado, a gente vai fazer aqui alguns recortes rápidos em relação ao texto para um comentário do senhor, mas antes eu queria uma... é porque assim, para começar, o senhor disse essa semana que a reforma tributária vai aí tirar o Brasil da renda baixa, né? Eu queria que o senhor desse a sua visão geral em relação a esse texto e por que ele tem potencial para tirar o Brasil da renda baixa, como o senhor disse. Porque o Brasil perdeu competitividade. O Brasil nunca teve, na sua economia, em todos os setores econômicos, ganho de produtividade. Como é que a gente aumentou a nossa renda? Colocando mais capitais, intensivo em capital, ou mais mão de obra com o bônus demográfico. O Brasil era um país jovem. O Brasil perdeu. O Brasil, o país, é o campeão de perder oportunidades. Então, nós perdemos o bônus demográfico e o Brasil envelheceu. Nós envelhecemos e nós envelhecemos muito rápido. O que a Europa demorou 100 anos para ter 30% da sua população idosa. O Brasil, nos próximos 10, 15 anos, vamos chegar a essa marca. Então, a nossa geração tem a responsabilidade de produzir mais riqueza para distribuir para o povo brasileiro. E para produzir mais riqueza com a população mais idosa, A economia tem que ser tech, tem que ser pop, tem que ser digital, tecnológica, sustentável. E para fazer isso, tem que tirar aquelas amarras do passado, que é o sistema tributário. O sistema velho, um sistema que não existe em lugar nenhum do mundo, um sistema que não é conectado com o sistema internacional, um sistema que cria resíduo tributário, custo tributário, complexidade tributária. 460 mil normas, tem que ser simplificado e tem que tirar o custo de produção. Nós vamos sair da carga tributária de 52% por fora, para uma carga tributária de 26% por fora. Ou seja, o imposto não será mais por dentro. Hoje, ele é 35% por dentro e significa 52% por fora. Ele vai ser 26% por fora, que significa 21% por dentro, porque não tem imposto sobre imposto. Isso é uma revolução, isso é um mega desconto e ganho de competitividade e de produtividade. Isso vai permitir que a economia brasileira produza com escala, com competitividade, para enfrentar a indústria, os importados no Brasil e para vender para o mercado externo com valor agregado. O agro sabe muito bem disso. Quando tirou o resíduo tributário na exportação, o agro vendeu e se tornou o maior exportador de alimentos no ano passado. Supermercado do mundo, vendendo alimentos para um bilhão de pessoas no mundo, no planeta. É isso que nós vamos fazer com o Brasil. E o agro vai se beneficiar, vai poder agregar mais valor sem ter resíduo tributário, porque vai receber um resíduo tributário no Brasil. Então, nós vamos ser competitivos. Então, o povo brasileiro vai ficar mais rico nos primeiros anos em R$ 6 mil de renda per capita. O Brasil vai crescer 2% ano, além do potencial do PIB natural, por causa do ganho de produtividade, o ganho de competitividade. Isso significa que nós vamos tirar o Brasil da armadilha da renda baixa. Não tem outro caminho para o Brasil. Eu desafio os mais liberais da economia, os economistas, a arrumar um modelo econômico que permita manter o pacto civilizatório, as políticas sociais, políticas públicas, o orçamento que quase 100% é despesa obrigatória, controlar a trajetória da dívida, sem crescimento econômico consistente. E crescimento econômico consistente tem que ter aumento de renda per capita no bolso do povo brasileiro. O povo precisa ficar mais rico, o Brasil precisa ficar mais rico. Essa reforma tira o Brasil da armadilha da renda baixa. Bom, deputado, o senhor falou aí do agro, né? O agro não ficou muito contente em relação à cesta básica, no que diz respeito... Quatro, super atendidos. Em relação às carnes. E o que é para mim ainda. É, exatamente. Em relação às carnes, eu queria saber a sua avaliação em relação a essa questão que polemizou um pouco dos dois lados. A FPA tinha expectativa de que as carnes ficassem naquela lista de alíquota zero. Enfim, da maneira que o texto veio, o senhor acha que é condizente, que é suficiente para atender aí as demandas? O agro apresentou lá umas 20 propostas para melhorar a tecla legislativa. Eu diria que umas 15, 16 já foram atendidas. E o mais importante, eu reconheço o papel do mercado de capitais. Eu acho que a fugir do mercado financeiro, você consegue fazer um modelo mais democrático, distribuição de riqueza, permite que todos possam ser investidores num grande empreendimento, numa grande fazenda produtora, que gera riqueza, gera emprego. Então, eu mesmo sou o primeiro a dizer, não vou mexer nos fundos, seja os fundos imobiliários, que conseguem fazer investimentos e gerar emprego, captar 300 bilhões, seja nos fundos do FIAGRO, que tem 400 bilhões. Mas eu mesmo coloquei no modelo optativo para não cobrar o IVA. Então, ganharam, o governo é sensível, é um grande parceiro do agro, que é que o agro ainda agrega mais valor. Ao invés de mandar grão, produto in natura, vão mandar tudo com valor agregado, que a reforma tributária vai permitir esse saldo de qualidade. Agora, em relação à carne, é um debate. Tudo aquilo que tem muito impacto na líquida geral, porque não adianta eu reduzir e aumentar a líquida por todo, para a população brasileira como um todo. Então, ficaria ali e custa 0,57 na líquida. É lógico que com o jeito que nós apresentamos o G7, a reforma tributária, nós abrimos espaço para incluir mais produtos, sem alterar a líquida padrão. Eu acho que essa líquida vai cair para 25, já no terceiro ano de reanálise da líquida, porque nós vamos aumentar muito a capacidade arrecadatória, o Brasil não vai separar mais mercadorias e serviços, bens tangíveis e intangíveis, vamos acabar com o sonegador, com o fabricante de nota e de crédito, com a fraude, com a inadimplência.